Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É por isso que eu não quero usar o termo experimental, mas vou usar o termo experiencial. Porque a ideia do Lavela é evidentemente muito mais modesta do que isso aí. Ele busca apenas puxar da experiência aquilo que possa ser expressável e reconhecível humanamente, de maneira que outra pessoa saiba do que ele está falando, e articular esses elementos da experiência de modo que eles se tornem inteligíveis. Ou seja, ele não está buscando uma explicação causal. Ele está buscando apenas uma compreensão do processo. E esse foi também o objetivo de Edmund Husserl, que no começo do século XX, esse matemático alemão Edmund Husserl, ele percebeu que as ciências estavam caminhando no sentido de uma exatidão matemática cada vez maior, mas de uma frouxidão conceptual também cada vez maior. Ou seja, eles estavam medindo cada vez mais exatamente coisas que eles não tinham a menor ideia do que fossem. Então, ele disse, isso aqui está, como é que diz, uma bagunça enfeitada. Uma bagunça enorme enfeitada por uns cálculos matemáticos em cima. Então, nós temos que descobrir uma maneira de expressar os fenômenos em conceitos que sejam suficientemente rigorosos e suficientemente claros. Então, para fazer isso, não há outra maneira, se não você, de certo modo, permitir que os próprios fenômenos falem, que os próprios fatos nos digam o que eles são, sem que nós os interpretemos ou queiramos lhes dar uma explicação antecipada ou inseri-los numa teoria que nós já, a qual nós já aderimos. E o método que ele usa, então, é um método descritivo, puramente descritivo. É evidente que não é uma descrição literária. Tanto que o leitor não habituado, se ele leu Edmundo Rousseau, ele acha que tudo aquilo é abstrato. Eu digo, não, é uma linguagem abstrata, na qual ele está tentando expressar um fenômeno muito concreto, para o qual não há outra linguagem possível. Na verdade, se você pensasse em todos os fenômenos que foram descritos pela escola fenomenológica, eu digo, se você pensasse, é possível haver uma expressão literária de tudo isso, eu falo, não, é absolutamente impossível, é inabarcável, isso nunca vai acontecer. Então, existe, por exemplo, um livro do Rousseau, que é um dos livros mais difíceis, que chama Fenomenologia da Consciência de Tempo Imanente. Ele não está explicando o que é o tempo, e ele está se referindo apenas ao tempo imanente, o tempo que transcorre dentro de nós. Ele diz, o que é essa experiência? O que nós aprendemos quando aprendemos isto? Ou seja, como tomamos consciência de que o tempo transcorre? Está certo? E, evidentemente, para descrever isso, precisa um livro inteiro. Assim como em outros livros, ele tenta esclarecer, por exemplo, o substrato sensorial dos conceitos substratos. Quer dizer, ficar o mais próximo possível da informação sensorial em si mesma. Em suma, eles produziam enciclopédias e enciclopédias de descrições de essências. Porque, eles diziam, nós não estamos interessados, por enquanto, em saber se essas coisas existem ou não. Nós queremos saber o que são. Então, se você diz, ah, eu sonhei com um dragão. Eu digo, bom, nós podemos dizer se o dragão existe ou não, mas antes disso nós temos que resolver o seguinte problema. O que que esse dragão mostrou para você? Como é que ele era? E como é que dá para saber que é um dragão? Então, tem que ter certas características, as quais você chega por uma análise descritiva, sem você entrar nas questões filosóficas posteriores, de saber qual é o estatuto ontológico do dragão, se ele existe, se ele não existe, se ele é imaginário, etc. Então, é isso que dizia Husserl, nós nos interessamos pelos fenômenos, por aquilo que aparece, mas nós não vamos discutir a existência desses fenômenos, e sim apenas a sua essência, o que eles são. Se você não sabe o que eles são, não tem sentido você entrar na discussão de uma existência. O Lavelhe faz exatamente a mesma coisa, sem, numa época ele não sabia que a fenomenologia existia. Só que a ambição deles era diferente, de modo que aquilo que ocupou a vida inteira do Edmundo Husserl, que foi aprimorar os instrumentos descritivos, para o Lavelhe foi apenas uma etapa, da sua investigação filosófica. Por que ele diz que nós temos que usar este método? Ele diz que porque nós estamos dentro do ser, o ser nos transcende, portanto ele não tem uma forma definível, uma forma pelo qual nós o possamos descrever. Só o que nós podemos fazer é, então isso quer dizer, nós não podemos montá-lo num aparato conceptual que o sintetize, por assim dizer. Então, só o que nos resta é pegar os dados que chegam até nós e analisá-los e ver o seu encaixe uns com os outros. Para não cair na seguinte tragédia, veja aqui, isso aqui eu vou ler para vocês um parágrafo de um grande filósofo francês do século XIX, Jules Lagnon. Ele diz o seguinte, A escolástica com as suas entidades, suas concreções lógicas, estava em germe no realismo individualista de Aristóteles e, com ela, a teologia cartesiana, que é como que a redução e a fórmula científica, condensada ainda e colocada como princípio, numa definição por espinosa. Mas o que é esse ser suma, ser somatório do ser? Essa substância imutável e infinita, na qual todos esses baseiam, no fim das contas, suas imagens. A ideia do primeiro motor imóvel de Aristóteles, ou a ideia de substância de espinosa, que é aquilo que subsiste em si, por si, independente de tudo mais, etc. Não é, por acaso, sob seu primeiro nome, aquele não sei o que de permanente movimento força à matéria, que a ciência, desde Descartes mesmo, afirma a priori como constituindo o fundo do seu objeto? Vê-se, portanto, na metafísica dogmática filha de Aristóteles, Vê-se, portanto, que a metafísica dogmática filha de Aristóteles não é outra coisa, malgada de suas pretensões teológicas e morais, se não a metafísica da experiência, se não um simbolismo concreto, mais ou menos sintético, conforme o tempo dos espíritos, de seus postulados necessários. Numa palavra, é uma lógica transcendental que se ludibriada por ela mesma. O que é a lógica transcendental? Isso é um termo kantiano. Quer dizer, você, a partir do exame, não dos objetos, não do mundo, mas das operações da sua razão e da sensibilidade, você deduz ali as categorias da razão, mas você deduz isso totalmente independente da experiência. Então, essas famosas formas a priori, são chamadas a priori, precisamente porque são prévias à experiência. mais ou menos no sentido de que nós só percebemos as coisas assim ou assado, porque a nossa estrutura é tal ou qual. Então, o que quer que nós percebamos é uma projeção da nossa estrutura sobre o mundo exterior. Então, essa estrutura pode ser analisada em si mesma, como uma espécie de, vamos dizer, de retrospecção crítica, quer dizer, eu analiso, na experiência que eu tive, eu analiso quais os elementos que já estavam presentes em mim, que são prévios, que são necessários para a experiência. Então, a lógica transcendental não tem nada a ver com a realidade do mundo, ela é apenas a autodescrição interna da estrutura da própria razão. Então, ele diz, toda esta metafísica que vem desde Aristóteles, passa pela Escolástica, chega a Espinosa, vai até Descartes, que é uma metafísica que pretende encontrar o fundamento eterno e imutável, a substância última por trás de todas as coisas, não é senão uma lógica transcendental, que não sabe que é uma lógica transcendental. Ou seja, a razão está falando de si mesma, mas pensa que está falando do mundo. Isto, de fato, acontece até certo ponto. Com Espinosa acontece manifestamente. Ou seja, alguém aqui já leu a ética de Espinosa? Chama ética, mas não é ética, é uma metafísica, não é verdade? Então, o que ele faz? Ele coloca certos princípios e axiomas, dos quais ele vai deduzir tudo mais. Ele diz que a experiência nada nos revela. Nós temos aqui encontrados princípios fundamentais e tudo mais deduzir por pura lógica, por um processo construtivo similar ao que se usa em geometria. Por exemplo, ele diz, em geometria, como é que você faz para definir uma esfera? Você a constrói. Como é que você constrói? Você pega um segmento de reta, marca um ponto, traça um semicírculo e gira isto. Obteve o quê? Uma esfera. Quer dizer, é um método construtivo. Quem estudou geometria no urinário, vê que todas as figuras geométricas que você estudou, elas são definidas por construção. Quer dizer, você não diz o que a figura é, mas você diz como é que se cria uma figura daquela. E este é o método do Spinoza. E com este método, ele cria o mundo inteiro a partir dos princípios universais que ele colocou. Então, o que o Julio Lainot está dizendo é o seguinte, quando Spinoza faz isso, ele não está falando absolutamente nada a respeito da realidade. Ele está falando apenas a respeito da operação da sua própria ração. O que mais tarde Kant chamaria de lógica transcendental, falou, bom, isso aí é uma lógica transcendental que pensa que é uma metafísica. Quer dizer, que é uma teoria da realidade, quando não é apenas uma autoanálise da razão. Entenderam o que ele quis dizer? Então, este é um obstáculo. O Lavel foi muito influenciado por Julio Lainot, como aliás todos os filósofos franceses da época. Este é um grande professor que deixou muito pouca coisa escrita. Esta aqui é a obra completa de Julio Lainot. Mas, as lições, sobrou, assim, este livro e um outro negócio que se chama Célebres Lições e Fragmentos, que é as notas que os alunos tomaram. Então, ele estava perfeitamente consciente, Lavel estava perfeitamente consciente desse problema e via Lainot, L-A-G-N-E-A-U Julio Lainot. Então, de cara, ele desiste de todo método sintético construtivo. Está certo? Ele diz A transcendência existe, nós estamos dentro dela, ela não é redutível. Está certo? Por mais que você conheça, sempre vai haver o desconhecido para lá. É o famoso apêrum de Anaximandro, quer dizer, tudo aquilo que você conhece e que está dentro do mundo, que você acha que está determinado, que está conhecido, está dentro de um outro que é indeterminado e conhecido. Quer dizer, o mundo que conhecemos é como, vamos dizer, uma bolha, uma esfera de vidro, de plástico, que boiasse dentro do mar do desconhecido. Isto é assim, isso faz parte da própria natureza da realidade, não temos como escapar disso aí. E, em vez de considerar isso como um obstáculo, como um argumento em favor do ceticismo, da impossibilidade do conhecimento, ah, sempre haverá o desconhecido, então, no fundo, não conhecemos nada. O Lavel dá um valor positivo a isto. Porque ele mesmo, mais adiante, vai dizer, tudo aquilo que é obstáculo é também instrumento da ação. Então, isso quer dizer que só sobra como possibilidade o método analítico, onde você vai pegar os vários elementos que aparecem na experiência e você vai tentar articular-os. Então, eis aí o método é experiencial, portanto, baseado na experiência, e é analítico. Agora, por que tem que ser um método dialético? Porque tudo o que nos aparece, aparece ou sob a forma de um ato, aquilo que vem de dentro de nós, que nós mesmos criamos, ou aparece sob a forma de um dado. quer dizer, uma coisa é chamada dado, porque nos foi dado e não criado por nós ou construído por nós. Então, o dado é aquilo que, na terminologia francesa usual, o dado se opõe ao construído. Então, até tem um exercício que eu dei aqui uma vez, o exercício que tirei do livro do Narciso Irala, Controle Mental e Emocional, e pode até fazer, porque daí nunca mais vocês vão esquecer de fênis do dado e do construído. Primeiro assim, você fecha os olhos e você começa a ouvir todos os ruídos que vêm do ambiente, desde o mais próximo até o mais longínquo. Façam isso. Menos de um minuto. Fecha os olhos. Muito bem. Qual é a atividade que vocês fizeram durante esses 10 segundos? Puramente receptiva? Não é isso? Agora, você fecha os olhos de novo, imagina um fundo preto. Nesse fundo preto, você traça um segmento de reta branco. Quando chegar na quina do segmento de reta, põe ali um ângulo de 90 graus, outro segmento de reta, do mesmo tamanho. Branco sobre fundo preto. Depois, outro ângulo reto e outro ângulo reto e você construiu um quadrado. Fizeram? Você percebe a diferença do modo de apreensão, do modo de percepção dessas duas coisas? Então, aí você tem a diferença entre o dado e o construído. Então, o construído, ele está evidente, embora ele também, uma vez construído, seja um dado, ele está muito mais próximo do ato, quer dizer, o sujeito criador que inventou aquilo. Ora, acontece que se tudo aparece sob a forma do dado ou do ato, esses dois aspectos provêm de uma mesma coisa que é o ser. Isso quer dizer que o ser se apresenta a nós sob forma dupla. Não é isso? E pior, esta forma dupla, por sua vez, se autoduplica. Por quê? Você concebe que por baixo de tudo aquilo que é dado, existe um ato que o gerou e o sustenta. Quer dizer, você sabe que os entes que você percebe neste instante, aquilo que você percebe deles neste instante, não os esgota, eles têm um passado e estão indo para um futuro e, portanto, existe um ato por baixo deles. E você sabe que entre os vários seres do mundo exterior, que música é essa? Entre os vários seres do mundo exterior, existem alguns que são diferentes dos outros porque são seres humanos. E esses também vocês percebem como dados. Mas, até certo ponto, você participa do ato interior deles. Você pode se comunicar com eles, está certo? E você pode perceber algo do ato que está jorrando desde o fundo deles. E você pode percebê-los como centro de iniciativa tão livres quanto você. E você pode até, em certas circunstâncias, não apenas observar isso, mas você pode participar disso na medida onde você pode abrir para eles um certo conhecimento de si mesmos e um acesso ao seu próprio ato criador interior. Eu estou fazendo isso com vocês agora mesmo. então, esses seres são um pouco diferentes dos outros. Então, isso quer dizer que tudo aquilo que nos aparece, aparece sob a forma do dado e do ato, mas há uma série de intercâmbios, de permutações entre esses dois aspectos. E daí a necessidade do método dialético. Quer dizer que tudo vai ter que ser encarado por pelo menos dois aspectos contrastantes, senão você não vai conseguir chegar a uma descrição suficiente. Então, isto quer dizer que longe de se constituir fazendo um edifício dedutivo universalmente explicativo, como pretendia ser a filosofia de Spinoza ou a de Descartes, a filosofia de LaVelle consiste basicamente num conjunto de preceitos metodológicos e numa série de análises de fenômenos que aparecem na experiência que vão, então, desde a percepção sensível até os últimos recessos mais secretos do coração humano. então, essa é, por assim dizer, a estrutura interna da filosofia de LaVelle. Por isto mesmo, ele se viu obrigado a conciliar filosofias opostas, como, por exemplo, para o materialismo tudo é um dado, não existe o aspecto do ato, mas acontece que, sob certo aspecto, tudo é de fato um dado, inclusive eu mesmo, porque, na minha própria constituição, eu já observo a dualidade do ato e do dado. quando eu apareço neste mundo, eu apareço com uma forma X que não fui eu que criei, num lugar X que não fui eu que escolhi, numa família X que eu também não escolhi, com tal ou qual carga hereditária que eu também não escolhi, e uma série de outras coisas, tudo isso, para mim, o que é? É um dado, não fui eu que criei nada disso. Mas, desde os primeiros instantes, eu já ajo dentro disso, tentando fazer algo por mim mesmo, algo que eu decidi, algo que eu quis. Portanto, o aspecto do ato já está presente. Tudo aquilo que em mim é um dado, não aparece pronto de uma vez por todas, mas você vai descobrindo ao longo dos tempos. Você vai descobrindo como? À medida que você tenta exercer a sua liberdade e você encontra obstáculos dentro de você mesmo. Sempre que você decide fazer alguma coisa e você descobre, por exemplo, que você não tem a força de fazer aquilo, ou que você tem hábitos, tendências, impulsos que se opõem àquilo e que tornam aquilo difícil. isso quer dizer que nós não podemos simplificar a coisa dizendo nós somos o ato e tudo mais é o dado. Falam, não, as coisas são mais complicadas, o ato e o dado também estão dentro de mim, e não estão dados numa fórmula permanente. isso muda ao longo do tempo. Muda ao ponto de que o dado pode comer quase completamente o ato reduzindo o indivíduo à total impotência espiritual. E isso acontece com mais frequência do que nós desejaríamos. então se você olhar todo o mundo da psicopatologia você vai ver que a psicopatologia não é nada mais do que isso, quer dizer, é um dado que está em você, mas é externo porque é um dado, não foi você que criou, que se sobrepõe à sua liberdade e a reduz ou a esmaga. Isso acontece. Está certo? Evidentemente este não é o caminho normal do ser humano, o caminho normal é ao contrário, fazer com que a sua liberdade acabe predominando ao ponto de tornar o dado um mero instrumento ocasional ou indiferente. Ou seja, o ser humano tem essas duas possibilidades ao mesmo tempo. Ou seja, a dualidade inicial do ato e do dado que estão nele produz uma segunda dualidade entre a afirmação da liberdade ou a sua redução pelo peso do dado. E, na verdade, se você pensar o que é uma biografia humana, é a descrição das transformações que foram se dando entre o dado e o ato e o resultado final a que chegou. não é isso? Portanto, você tem já aí uma criterologia ou uma metodologia para a descrição biográfica de si mesmo e dos outros. Não é isso? Isso quer dizer, essa dualidade e uma infinidade de outras dualidades que nascem dela e que vão se superpondo, isso é o que constitui o mundo da fenomenalidade, do mundo, da nossa experiência e é por isso mesmo que ele não pode ser escrito, descrito, senão por um meio dialético. Isso é a mesma coisa que dizer que a descrição pura, como imaginava Husserl, é um pouco utópica. Mesmo porque, você vê, por que eu tento fazer a descrição objetiva de alguma coisa? Ou por que Edmundo Husserl tentou fazer a descrição objetiva de alguma coisa? Porque ele quis. então, isso quer dizer que o dado que ele está tentando descrever aparece e se perfila perante ele graças a uma decisão interior dele, graças a o ato interior de Edmundo Husserl que permite que o dado apareça. isso quer dizer que se você fizer como Edmundo Husserl fez, um esforço para que as coisas falem por si mesmas, elas acabam falando por si mesmas, mas não foi sem a sua ajuda. Então, este elemento decisional ou volitivo, este elemento de vontade, que está no fundo do ato, ele não é separável dos seus elementos cognitivos. Porque, afinal de contas, o conhecimento é uma coisa que nós buscamos porque nós queremos. e toda esta busca subentende, então, por sua vez, também escolhas, decisões que você vai tomar e essas decisões, por sua vez, estão baseadas em valores que você descobrirá ou em você mesmo ou no mundo ou de alguma outra maneira. Isso quer dizer que o lado moral desta análise é absolutamente inseparável do lado cognitivo. E, evidentemente, isto coloca os problemas filosóficos numa perspectiva totalmente diferente daquela pela qual eles vinham sendo tratados nos últimos três ou quatro séculos, onde tudo era baseado no preceito que seria depois formulado por Kant, embora seus antecessores já usassem, de que dos fatos não se deduzem valores e dos valores não se deduzem fatos. Mas acontece que por que uma coisa é fato para mim? Porque eu decidi não interferir nela e deixar que ela falasse, e isso é uma decisão moral. Isso quer dizer que a própria objetividade dos fatos com que eu estou lidando depende de um valor moral prévio que eu assumi. Isso quer dizer que entre a metafísica e a filosofia moral, metafísica como a teoria do real, a teoria da realidade, a teoria do ser, e a moral como regra de conduta praticamente não há separação nenhuma, as duas estão se misturando o tempo todo. Daí também a necessidade de tratar essas coisas dialeticamente, porque qualquer elemento da esfera cognitiva terá imediatamente o seu correspondente ou a sua contrapartida na esfera moral, de modo que nós temos uma análise bem feita, terá de continuamente transitar de uma dessas funções para a outra, sem confundi-las, certo? Mas também sem separá-las. É por isso que, você vê, qual é a primeira obra do Louis Lavel? É a dialética do mundo sensível, totalmente voltada então para o dado sensível, para a descrição do dado sensível. E qual é a última? É o tratado dos valores. Quer dizer, ele começa com os fatos e termina com os valores e nesse ínterim o que ele foi fazendo foi descobrir como essas duas coisas se entremesclavam de tal modo que não há um conhecimento da realidade sem, vamos dizer, alguma implicação moral ou uma fonte, uma origem moral do mesmo modo que não pode haver um autoconhecimento puramente descritivo, se eu decidir, por exemplo, vamos supor que eu decida contar a minha vida como se eu fosse uma outra pessoa me observando de fora. Digo, muito bem, essa é uma escolha de tipo moral. Isso quer dizer que eu considero que os outros são testemunhas mais fidedignas a meu respeito do que eu mesmo. Essa é uma hipótese. E, na verdade, em que se baseia essa hipótese? Uma escolha moral que você fez. isso quer dizer que este jogo muito íntimo do conhecimento e da moralidade exige, então, vamos dizer, descrições e análises muito finas das quais o Louis LaVelle deu uma infinidade de exemplos nas suas chamadas obras morais. Essas obras morais, elas descrevem experiências íntimas, experiências imediatas do ser humano, mas em cada uma delas você já vê imediatamente a imensa carga moral que está envolvida, como, por exemplo, no livro O Erro de Narciso, onde diz que Narciso mita, Narciso se vê na água e se encanta consigo mesmo, mas tão logo ele tenta tocar na água, a imagem se desfaz. Então, esse mito tem, evidentemente, um aspecto cognitivo e um aspecto moral absolutamente inseparáveis, porque Narciso decidiu se conhecer a si mesmo como objeto, como dado. não como ato. Se você se considerar como ato, você verá, como diz o próprio Lavelhe, nós nunca nos conhecemos porque nós estamos ocupados em fazernos. Quem nos conhece são os outros. Quer dizer, conhecer um indivíduo é próprio de quem o observa. agora, isso não quer dizer que ele não se conheça, ele se conhece, mas se conhece como ato, se conhece como fonte de seus próprios atos, estados, pensamentos, etc, etc. Porém, se você fizer a seguinte pergunta, quantas vezes na minha vida eu tomei consciência de mim mesmo como sujeito livre e criador daquilo que ele estava pensando? Isso é raro. Talvez algum de vocês tenha pensado na sua liberdade pela primeira vez neste curso. Isso quer dizer que tomar consciência de si como sujeito criador não é um hábito que esteja muito espalhado na nossa cultura. Ao contrário, existe a crença de que só é verdadeira a imagem de você que foi obtida de fora. Quer dizer que para você se conhecer, você teria que se ver desde o ponto de vista de uma outra pessoa. Mas a pessoa só vê de você aquilo que já está pronto, que já está manifestado, ela não vê a fonte interior de onde aquilo surgiu. Isso quer dizer que o erro de narciso está espalhado na nossa cultura, não foi só mitologicamente. Quer dizer, o indivíduo que tenta se conhecer como se fosse um objeto, ter um conhecimento objetivo de si mesmo. Então, por exemplo, você pode fazer muitos testes psicológicos, você pode pedir relatórios diagnósticos para vários psicólogos e você vai ter uma descrição científica entre aspas de você mesmo. Só que ela falha num ponto. Ela não diz nada a respeito da fonte interior de onde veio tudo aquilo. Ela só está mostrando o estado em que você está ou ante certos aspectos exteriormente visíveis do estado em que você está. Não é isto? E é por isso mesmo que essa descrição objetiva diz que quando você a toca ela desaparece como a imagem de narciso na água. Ela não é um nada. Ela não é nada absolutamente. Então, agora vocês podem pensar o seguinte, quantas vezes ao longo da minha vida eu não fiquei em dúvida a respeito de mim mesmo porque eu não me via de fora. Quantas vezes as minhas decisões, minhas ações não ficaram paralisadas paralisadas por essa dúvida? O que que sou eu objetivamente? Bom, objetivamente, realisticamente, numa metafísica razoável, você é o sujeito livre, criador dos seus atos, que arca com, vamos dizer, alguns dados que foram recebidos da hereditariedade, do meio social, etc, etc, que para você são objetos também. se você também perguntar quantas vezes na vida eu parei para examinar o que que em mim era da minha própria criação e o que que veio de fora? Porque nunca as pessoas fazem isso. Eu já fiz esse teste muitas vezes quando as pessoas defendem alguma ideia, alguma opinião, eu pergunto de onde você tirou essa opinião, de onde você obteve essa opinião? e as pessoas respondem argumentando em favor da opinião. Daí eu digo, eu não perguntei as razões que fundamentam essa opinião, eu perguntei a origem, de onde veio. E a pessoa não sabe. Ou seja, você está tomando como um elemento constitutivo seu algo que talvez não o seja. Não é isto? Então, ignorar a história das próprias opiniões é hoje em dia praticamente uma obrigação porque nós estamos numa época que há pelo menos 200 anos exalta a liberdade de opinião, a liberdade individual, cada um tem o direito de ter a sua própria opinião. E como você tem o direito de ter a sua própria opinião, você acredita que todas as suas opiniões são suas próprias. E com isto o que acontece? Você se deixa enganar por pessoas que sopram uma ideia na sua orelha, sabendo que você trouxa vai dizer que foi você mesmo que a inventou. Então, você veja que aí você tem o exercício de uma liberdade, do direito civil e político se opõe ao exercício real da liberdade do sujeito, liberdade criadora do sujeito. Estão vendo por que essas coisas têm que ser analisadas dialeticamente? Porque sempre tem este conflito, este entre-choque, e se você tentar reduzir tudo, vamos dizer, uma pura dedução lógica, você vai chegar a um erro descomunal. É claro que o instrumento usado pelo filólogo será sempre a tal da razão. Mas, como é que surge essa ideia da razão? Ela surge na antiga Grécia, nos diálogos de Sócrates, onde Sócrates faz perguntas, as pessoas vão defendendo as suas opiniões e, de repente, Sócrates mostra que elas estão desmentindo uma coisa que elas disseram dois minutos atrás ou duas horas atrás. Ou seja, se você disse aquilo, você não pode estar dizendo isto agora, porque essas coisas se contradizem. Então, por que que não pode se contradizer? Por que que é necessário você manter a integridade do discurso? É para nós sabermos o que você realmente pensa. Ou seja, quando nós expomos nossas opiniões, nós dizemos uma palavra atrás da outra. Não dizemos todos ao mesmo tempo. Mas, supõe-se que por baixo disso você tem alguma opinião permanente. não é isso? Agora, se no curso, no decorrer do seu discurso, você entra em contradição, então não quer dizer que você não tem uma opinião, você tem duas. E qual que é a sua, afinal? Está entendendo? Então, isso quer dizer que a exigência da coerência no discurso aparece como uma exigência de ordem moral. Quer dizer, que é a sanidade da conversação, a honestidade da conversação. não é apenas, vamos dizer, um elemento de ordem técnica. Mas, então, a primeira ideia da razão que surge é esta, vamos dizer, da coerência no discurso como um meio de permitir que a comunicação entre as pessoas seja real. você está falando com pessoas reais de carne e osso e não com meros papéis que elas foram trocando ao longo da conversação como se vestisse uma fantasia, trocasse de fantasia a cada cinco minutos. Ou seja, sem isso não dá para conversar seriamente, dá para enganar as pessoas, mas não é possível haver nem sinceridade e nem honestidade. Mas, quando aparece isso, já existe historicamente, dois conceitos anteriores da razão, que é os conceitos de Heráclito e Parmênides. Então, Heráclito dizia que tudo no mundo, tudo que acontece no mundo é regido por um princípio central, quase inapreensível, que ele chamava o logos. essa palavra será traduzida também como razão depois. E este logos, diz ele, se expressa na realidade sob formas antagônicas, mas é o mesmo logos que está no fundo de tudo. Parmênides, então, contrastava, vamos dizer, o mundo das impressões imediatas e das opiniões correntes como um mundo cheio de contradições e contrastava isso com o mundo do ser, que, segundo ele, é um mundo inteiramente racional e lógico. Então, você já tem aí dois conceitos da razão. A razão como um princípio que deve reger o nosso discurso e a razão como um princípio que rege tudo o que acontece. Então, ou seja, existe a racionalidade do discurso fundamentada em última instância numa racionalidade do real, porque vamos supor que o real não tenha racionalidade alguma, que ele seja apenas um caos. Então, se nós nos esforçarmos para dar racionalidade ao nosso discurso, para dar coerência ao nosso discurso, esses discursos coerentes serão como que fragmentos coerentes boiando num oceano de confusão e caos. Então, é evidente que as nossas conversações serão mais organizadas, mas elas não terão poder de preensão sobre o real. Nós nos entenderemos entre nós, mas nos entenderemos apenas na nossa loucura grupal. Eu entendo o que você fala, você concorda comigo, etc., mas tudo que nós falamos não tem nada a ver com a realidade. Então, é uma conversação lógica dentro de um hospício. Então, isso quer dizer que esses dois conceitos da razão, a razão como fundamento real, como lei do real, o logos de Heráclito, e a razão como coerência, busca da coerência do discurso, eles têm que ser articulados de alguma maneira. Isso não é fácil. porque nós reconhecemos a incoerência do discurso, mas nós não aprendemos tão facilmente o princípio organizador último da realidade, ou seja, a racionalidade do real. Então, nós nem podemos ter a certeza de que ele existe, no fim das contas. Então, isso quer dizer que a ciência da lógica, quando ela aparece, ela aparece mais ou menos entre Platão e Aristóteles. Platão já estava mais ou menos esboçado e Aristóteles formula direitinho. Então, a lógica é a ciência da coerência do discurso e Aristóteles a formula desta maneira. Está certo? e ao mesmo tempo, ele acredita que existe uma racionalidade real, que existe um primeiro motor imóvel, um primeiro princípio, do qual tudo decorre. Porém, quando Aristóteles vai, quando ele não está falando de lógica, mas ele está falando da realidade, ele usa um método dialético. porque se existe, de ele acreditar que existe, uma racionalidade no fundo, um princípio unificador, este princípio unificador chega até nós, não só através de uma variedade alucinante de fenômenos, mas também através de uma variedade alucinante de opiniões a respeito. Pessoas que observaram partes do fenômeno e disseram isto ou aquilo. Isso quer dizer e tudo isso chega para nós sob a forma de um problema. Ou seja, mesmo que nós dominemos a arte da lógica completamente, não há como aplicá-la diretamente à realidade, porque a realidade aparece sob a forma de problemas e contradições. Aristóteles escreveu um livro admirável que chama Problemas. Problemas é um livro constituído inteirinho de perguntas sem respostas. E isto como é? E aquilo outro? E aquilo outro? E aquilo outro? E aquilo outro? 80% daqui está sem resposta até hoje. ? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto